Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos hoje de contos, né? Eu tenho alguns contos aqui que eu fiz inspirada em Assombração do Recife em Pernambuco e eu me inspirei no de hoje no lobisomem pernambucano, que é um lobisomem bem interessante. Ele é uma criatura que não depende de lua cheia para se transformar. Ele pode se transformar em qualquer lua, né? Mas geralmente ele se transforma num dia específico que é numa sexta-feira. Então toda sexta-feira o lobisomem de Pernambuco ele se transforma em lobisomem. Não é uma criatura bonita, assim como ele possa dizer, como os lobisomens europeus, né? Geralmente as pessoas que avistaram lobisomens pernambucanos disseram que ele tem a aparência de um cachorro doente, ele tem um pelo amarelado, ele tem uma aparência doentia, né? Então ele fica mais parecido com o seu homônimo Luizon, né? O lobisomem latino, né? Chamado lobisomem da América Latina, que é o Luizon, né? De onde se originou o lobisomem. Não exatamente aqueles lobisomens chiques e bonitos que a gente vê nos filmes americanos e europeus. Nosso lobisomem é um lobisomem mais pequeno. Então eu vou ler pra vocês um conto baseado no lobisomem. Eu tô aqui com o computador, gente, no colo, porque o livro ainda tá no computador. Então eu vou ler pra vocês, eu peço licença aqui. Vou abrir um pouco aqui a tela e vou ler pra vocês, tá? O conto de hoje se chama Vermelho e Areia. Eu espero que vocês gostem. Deixa eu sair. Vermelho e Areia. Vermelho e Areia. Pega mais uma cerveja, Tuco. Não, eu estou de boas, relaxa. Tuco espreguiçou-se, olhos no céu estrelado. Mas se tiver uma Maria Joana enroladinha na seda aí, até aceita. Engraçadinho que só você, né? Que estroça. Nunca mais eu, bem, não fumo mais essas coisas e ponto. Nem uso coisa mais forte. Não mais, né? Tuco deu uma risadinha. Todo trabalhado na caretice. Aliás, quer virar modelo de moda anoréxica? Perdecei quantos quilos esse ano. Não como direito. E cara, vê se dorme uma noite inteira de vez em quando. Porque, porra, tu já não era bonito. Agora está da cor de parede. Parceiro. Eu olho direto para ele. É verdade. Ultimamente não tenho me sentido muito bem. Umas coceiras na cicatriz. Quantos anos que tu não vem pra cá, Deco? Tuco me interrompeu olhando para a casa de praia atrás dele. Uma casa dessas, rapaz. E a vista? Eu não dispensava, não. Você é louco das ideias. Dez anos. Mas quero vender, sim. Meu tio está me ajudando. Baixo a cabeça, escondendo meus olhos. E o motivo, você sabe. Tuco balançou a cabeça, não mais sorridente. Com dezessete anos, ele era um ano mais velho. E repetiu o ano. Meu melhor amigo desde a infância. Nós crescemos um na casa do outro. Estudando juntos na mesma sala. E ainda assim, havia um segredo entre nós. Foi punk. Ele falou com a voz abafada pela emoção. Foi aqui, né? Onde aconteceu? Sim, respondi lacônico. Talvez devesse falar. Ele era meu quase irmão. Olhei o céu estrelado. Sexta-feira, sem lua. Escuridão completa. O clima de leveza já fora para o espaço mesmo. E ficamos calados por um tempo. As cadeiras na areia da praia. O barulho das ondas. A paz. Durante um tempo, fiquei pensando. É. Dez anos se passaram. Doía um pouco menos. Afinal de contas, eu era ainda muito pequeno quando aconteceu. Até hoje, ainda me parecia algo meio surreal. Tirado de um sonho ruim. Desembucha. A voz de Tuco me fez sair do trânsito. Oi? Eu dei um pulo. Tão concentrado estava. Desculpa. Viajei no pensamento aqui. E essa sua cicatriz, Tuco apontou? Você não para de coçar. Dá um jeito nisso. Sei lá. Compre uma pomada. Daqui a pouco vai sair do colégio. Pegar umas minas ou uns mangos. E aí, todo arrombado com essa ferida feia no bucho. Ninguém vai querer. Eu baixei meus olhos. E estava coçando sem querer a cicatriz antiga. Irritada. Toda vermelha ao redor. Incomodava-me bastante nos últimos dias. Nunca havia coçado tanto. Quase abrindo uma ferida. Olhei para meu amigo. Desde meus seis anos, quando fui morar com meu tio, Tuco, vizinho de Muro. Sempre nós dois, inseparáveis. Ele me ajudou a superar tudo. E graças a ele, eu consegui crescer menos problemático. Tuco merecia saber de tudo. Cara, comecei. Tem uma coisa que eu nunca falei pra você e queria poder me abrir contigo. Vai em frente, Deco. Perdeu o cabaço com quem? Não é isso, abestalhado. Escuta. Então comecei a falar. Contei daquele dia em particular. Quando fomos eu, meu pai e meu irmão mais velho para aquela rua de praia. Naquela noite, também uma sexta-feira sem lua, brincamos de acampamento. Armamos a barraca de camping na areia, bem na parte aberta, dando acesso à praia maravilhosa. Nós iríamos dormir ali aquela noite e tudo parecia empolgante para meus olhos de seis anos. Meu pai nos ensinou a cozinhar macarrão com água do mais horrível, mas eu e meu irmão comemos como se fosse delicioso. Jogamos queimado, tomamos banho no mar escuro e desenrolamos os colchonetes dentro da barraca. Já era bem tarde, estava quase dormindo quando eu vi algo mexendo no matinho perto da casa. Deve ser um cachorro, meu pai falou. Ainda dera tempo para ele comentar isso, eu lembro. E aí, o inesperado aconteceu. Aquela coisa imensa e preta, cheia de garras e dentes e dor e confusão. Vermelho, vermelho, vermelho na escuridão. Aí, parei por um segundo a história. A cicatriz doía mais e mais. Agora sangrava. Mas Tuco estava com os olhos arregalados, boca meio aberta. Preso na história. Deixei a cicatriz de lado. Continuei, apesar do mal estar crescente. Sentia-me engraçado. Uma confusão de ideias. Como se estivesse muito bêbado. Inconsequente. As palavras enrolando na língua grossa. As frases cada vez mais difíceis de conectar. Falei, então, como um bicho gigantesco me jogou longe, apenas com uma das patas. Desmaiei e acordei no outro dia. Dia claro, ferido. Primeiro, avistei a barraca rasgada. E depois, os corpos despedaçados de meu pai e de minha irmã, espalhados nas areias da praia. O sangue brilhava na areia com o sol. E eu estava quase morta. E o sol, o ferimento na barriga. O Iemiela levando os pedaços de minha família. Tudo uma confusão de areia, sangue pisado e luz. Parei para respirar. Por que estava tão difícil de me concentrar? Não conseguia pensar direito. A cicatriz, a fenda aberta, o sangue saindo. O porte abriu. Aumentei ainda mais o ferimento. Sentindo o sangue quente, escorrei pelas pernas, pela bermuda, na areia. Não entendi. Do mesmo jeito, não entendi quando o tupo gritou e tentou se afastar de mim. Ele correu, mas não tinha para onde. A cicatriz, o sangue, a ferida. Toda aquela pele ao redor me incomodava para correr. Fui rasgando, me libertando, crescendo. Rasguei e tirei tudo aquilo que me envolvia. Senti os pelos, pelos? Escuros, mas estava difícil de pensar. Vermelho, vermelho, vermelho. Ele corria. Era divertido. Deixei correr mais. O grito dele era engraçado. Quando enfim peguei a coisa, brinquei um pouco com ela. O rei alto sou forte. Tenho garra e dente e dor e confusão. Saiu sangue quando arranquei braço, perna, cabeça e a coisa vermelhou na areia. Mas era noite e pelo menos o sangue na areia. De noite é bonito. Quase não se viu. Bom, gente, esse foi o conto do Lobisonho que eu escrevi. E ele vai estar no livro do Sombra do Recife, de contos de terror e assombração, história da assombração. E eu espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem pelas redes sociais, nos sigam no Instagram, no IGTV. O vídeo vai estar disponível no IGTV. Vai estar disponível no YouTube também, aqui no sininho das notificações no YouTube. Nos sigam na fanpage de Sombra do Recife. E conheçam as outras séries que nós temos. Nós temos a série do livro, que está completa, quase completa, terminando o livro. A série do livro. Temos o Instante Viva, que fala sobre literatura pernambucana, nordestina, quadrinhos e coisas bem interessantes. Temos o livro e temos também uma série que vai começar logo em seguida, em novembro. Um beijo e até a próxima.